Gente, eu preciso tentar dar uma ajeitadinha nessas unhas. Olha só o que aconteceu com as minhas unhas. Isso aqui é tinta, tá? Porque eu pintei meu cabelo, aí fui coçar, esqueci, né? Tava lá no salão, fui coçar, ficou manchada aqui minha unha. Essa foi a única que ficou inteira, por enquanto, né? As outras foram destruídas pela pizzioriza que eu tive nas minhas mãos. E agora, gente, eu preciso tentar dar uma ajeitada nessa unha, porque eu tenho que sair hoje à noite. Ah, me arrumei, já estou pronta pra poder sair, gente. Olha como eu tô chique. Coloquei essa blusa azul com cintinho na cintura, combinando com sapato azul, calça preta. Uma encharpa no pescoço, porque agora tá começando a fazer frio. E não teve jeito, gente. Olha, infelizmente, eu não tô podendo usar esmalte, não tô podendo colocar nada nas minhas unhas, então vai assim mesmo. E como eu falei pra vocês, o negócio é a gente se aceitar. Porque tem coisas que acontecem na nossa vida que não tem como mudar. Eu também tô falando sobre isso, gente, porque teve uma época em que eu fiquei, assim, muito chateada, porque eu pensei, gente, eu não vou ter minhas unhas de novo de volta. Eu vou ter que ficar, olha, saindo pra sempre com essas unhas. E eu fiquei muito chateada, porque eu pensei, eu não vou mais poder sair com as minhas mãos pintadas de vermelho. E aí, gente, como eu estava dizendo, vocês viram que eu já mudei de ambiente, né? Porque Manuela chegou no quarto, então eu saí pra poder falar com vocês com mais tranquilidade, né? Existem momentos na nossa vida que a gente precisa aceitar, porque são acontecimentos que a gente não pode mudar. Como eu estava dizendo pra vocês o fato que aconteceu com a minha mão, eu tive um problema de pisciorias, e essa pisciorias destruiu minhas unhas, né? Que eu já mostrei pra vocês. Fiquei extremamente chateada com isso, porque eu só pensava no lado da vaidade, dos esmaltes que eu não ia poder mais usar. Porque esse tratamento é um tratamento bem longo, então vai demorar bastante. Se minhas unhas conseguirem voltar ao normal, vai demorar bastante. Eu decidi conviver com isso de uma maneira mais tranquila, sem ficar com aquela paranoia de ficar escondendo a mão, e aceitar realmente as coisas como elas estão no momento, que talvez melhore. E se não melhorar, gente, tá tudo bem, tá tudo certo. Sem ficar trazendo esse auto-sofrimento, porque a gente tem essa mania de querer que as coisas sejam do nosso jeito, a gente não aceita que às vezes tem momentos que precisa se acalmar e deixar que as coisas aconteçam e voltem ao normal da maneira mais natural possível. Era isso que eu queria falar pra vocês. Agora eu vou sair, porque o outro já tá aí embaixo me chamando, me gritando. Uma beijoca, e a gente se vê no próximo vídeo. Fica a dica. Aceitem as coisas com tranquilidade, porque é só uma fase. Tudo tá em transição, tudo tá em mudança o tempo todo. Não vai ser sempre assim.